Uou! Salve, salve você, meu caro Alfartana e minha caro Alfartana de todo o Brasil! O Alphacom avisou, o Alphacom já falava, o Alphacom já tava avisando e anunciando isso há muito tempo, cara. Olha só, saiu o edital pra escrivão da Polícia Federal, saiu o edital, 300 vagas pra você. As inscrições começaram dia 12 de setembro de 2017 e vão até dia 22 de setembro de 2017. Um prazo curtíssimo pra você aproveitar, correr e fazer a sua inscrição. E a prova tá mais próxima ainda, dia 22 de outubro de 2017. A prova tá marcada aí, escrivão da Polícia Federal, saiu o edital e o Alphacom não deixa você na mão. Por isso, dia 13 de setembro, dia 13 de setembro, a partir das 8 horas, totalmente gratuito para todo o Brasil. A nossa equipe de professores estará reunida para realizar o raio-x desse edital. O raio-x, cada professor falando sobre as matérias, cada professor falando sobre a sua disciplina e dando um parecer sobre aí o que será cobrado nessa prova. Você não pode ficar de fora dessa. E pra mais informações, acesse o site alphaconcursos.com.br. Mas eu espero você, amanhã cedinho, dia 13 de setembro, a partir das 8 horas, para o raio-x do edital Escrivão da Polícia Federal. Um forte abraço, valeu! Tchau! 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 Tchau!